Então chegou o Shuro Divino no servidor de teste, pelo menos, nas notas de atualização e já saiu a descrição das suas habilidades. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês como é as habilidades do Shuro Divino, né? Eu entendi, assim, tá até bem entendível, né? Uma coisa ou outra que o tradutor deixou um pouquinho confuso, mas se eu tiver entendido alguma coisa errada, né? Vocês vão comentando aí também se vocês tiveram uma outra interpretação. Inicialmente o Shuro vai ser um personagem de ataque em área, tem muito tempo. A gente teve o Defteros recentemente, né? Pra ataque em área, mas ele também vai ser um personagem de ataque em área com dano crescente, mais ou menos a vibe do Defteros, mas ele tem outras mecânicas diferentes. Lembrando que ele vai vir depois do Oneiros, que também é outro atacante em área. É, eles estão cansados aí de personagens em 5 targets igual o Sukiyo, igual é o Alone, né? Eles estão querendo mesmo ver se o Meta vira atacante em área, já que hoje o Araashiki não faz mais parte do Meta, né? Tanato, o Itakai, né? Que só ataca em área. Vamos ver. Então, tô aqui. Então, estamos aqui com as habilidades do Shura e vou ler pra vocês. É, lembrando que o Shura, ele vai trabalhar com stacks, tá certo? E ele também vai trabalhar com evoluções de habilidade. Na medida que ele for atacando, ele vai desbloqueando novas habilidades também. É, vamos lá. É, o seu ataque básico. Ele causa 100% de dano ao alvo e ataca o time inimigo uma vez, com todos os efeitos de perseguição que ele vai ganhar com suas evoluções de skill. O que a gente tem de que ele vai causar um dano ao inimigo, mas aqui não falo que vai ser o mesmo dano em todo mundo. Mas vai ser um ataque básico aí, estilo Albáfrica. Interessante até mesmo pra gente botar Cosma aí de debuff, né? Elf de Sangue, Jacinto e Desacelerador também. Mas vai depender aí da velocidade base dele pra Desacelerador. Depende, né? Às vezes a gente quer Desacelerar pra Rodada 2 também. Na sua skill 2, que também é um ataque em área e custa 1 de energia, ele vai causar 100% de dano a todos os inimigos e ataca o alvo principal uma vez. Com todos os efeitos de perseguição anexado, né? Com todos os seus buffs anexados. Aqui fica falando perseguição, mas parece que ele tem um limite de perseguição. Eu não entendi por que que tá esse 15 aqui, mas eu acho que deve ser um limite. Mas isso a gente só vai poder conferir na gameplay, beleza? Isso aí realmente ficou confuso. Agora nós vamos pra sua primeira passiva, que é a sua skill 3, né? Que é a que ele evolui as suas habilidades. Adicione poder de ouro a si mesmo. Adicione um escudo que resista a danos 5 vezes e com base no número de buffs que você tem, né? Da sua skill 1 e da sua skill 2, eles serão lançados ativamente e aumente o poder do Shura. Então, aqui o que que acontece? Todo personagem, né? Atacante, DPS, eles têm aí alguma mecânica de sobrevivência, né? Se a gente pegar aqui como exemplo, temos o Sukiô, que ganha aí uma recuperação de vida, né? Temos também o Death Terus, que tem aí uma recuperação de vida aqui também na sua passiva. Temos aí o Card, que dá o seu ataque final. Então, sempre tem aí alguma habilidade para dar uma sobrevivência maior ao personagem. Então, no início da luta, parece que é como se o Shion Sapuri já aplicasse um escudo nele. Então, ele vai resistir 5 hits, pelo que eu entendi, como é o Shion, como é a Artemis na build de caça. Isso também, aparentemente, é somente uma vez. Essa é a mecânica de sobrevivência dele, porque eu acredito que ele vai ser um personagem papel também, como é o Death Terus, tá? Então, essa aí, depois, mas é bem interessante, é bem melhor, por exemplo, que o Death Terus, dependendo do inimigo, pode ajudar a atacar muito mais, né? Ah, se for um personagem mono-hit, um alone, por exemplo, vai ter dificuldade aí para eliminar ele, mas se for um Oneiros, que é um hit só, também vai incomodar, né? Vai causar dano nele, mas se tiver, por exemplo, um Sukiô com tapinha, vai ter aí um Afrogite usando 3 rosinhas nele. Então, isso vai variar conforme o inimigo, tá? Mas, no geral, acho da hora, achei melhor. Eu, por exemplo, prefiro o dele que o do Death Terus e, talvez, até melhor que o do Sukiô também, tá bom? Então, continuando, quando você tiver 2 stacks, ou seja, dá 2 ações dele, Na próxima rodada, no final da ação do Shuri Divino, ele vai soltar o seu ataque básico. E aqui fala que pode desencadear a perseguição. É como se ele desse mais ataques, né? Tipo, múltiplos turnos. Então, talvez, contaria como uma Izuhiha, dando ataques extras também, né? Ou, eu não sei se o Hipnus vai anular isso, né? Se for considerado ataques extras, talvez o Hipnus não anule também, né? Que, por exemplo, do Sukiô, o Hipnus consegue anular os restantes dos ataques. Porque é considerado perseguição. Por isso que Sukiô e o Izuhiha, pra quem já testou, ela ataca com o Sukiô. Se ele for considerado ataque normal mesmo, só como se fosse múltiplos turnos, aí o Hipnus não altera ele. Vamos ver isso em testes futuros, né? Continuando aqui, quando ele tiver 4 stacks, ou 4 ações bem-sucedidas, recupere 80% do seu HP perdido. Então, mais uma mecânica pra ele ter mais uma sobrevivência aí, caso, né, esteja difícil aí pra ele. 80% é muita coisa. Provavelmente aqui é no level 5, né? Então, deve ter menos vida aí anteriormente. Na próxima rodada. E ele vai usar a sua Skill 2, uma vez no início de cada rodada. E uma vez no seu turno. Então, ou seja, quando você tiver 4 ataques, o Shura, ele, na próxima rodada, vai dar um ataque em área, né? Usando esse ataque daqui. Vai chegar a vez dele. Ele vai dar o seu ataque, né? Você pode usar um 1 ou 2. Depois, ele vai dar o ataque básico e o ataque 2 de novo. Ou seja, ele vai atacar 4 vezes. Tarnatus vai dar ataque em área toda hora. Vai ter que banir Tarnatus aqui, né? E como vocês puderam ver, também o dano do Shura é um dano meio lopadinho, né? Sempre 100%, 100%, 100%. O Shun MM também vai dar uma incomodada. Provavelmente no Shura, tá certo? E porque, né? Pouco dano, o Shun cura muito. E isso é início. Você pode levar ao Bafka que resolve as coisas também. E tem aquele banimento fabuloso. E quando tiver 6 ataques. A gente vê aqui que ele... Pra ativar isso aqui, vai depender de uns múltiplos turnos aí também. Ele vai se purificar imediatamente. E cada ataque depois disso será acompanhado por dano verdadeiro. Igual a 10% do HP atual do alvo. E até 200% do ataque do Shura. Então aqui é meio que tá falando que vai arrancar mais 10% do PV do inimigo. Além dos seus 4 ataques por rodada também. Então assim, ele tá bem interessante para builds aí que querem focar em dano em área. Não tô conseguindo entender aqui se vai ser um dano menor nos demais inimigos, né? Que aqui não fica tão claro assim se vai aplicar com efeito a mais. Mas a gente pode ver que ele vai causar... Ele vai causar 4 ataques em área, custando 1 de energia. 400% em área, né? Mais 10% do dano do HP verdadeiro do inimigo. E ainda a gente tem a passiva dele, tá galera? Vamos lá. No início de cada rodada, absorva 10% do ataque do inimigo com maior valor de ataque físico ou cósmico e adicione o ataque do Shura. Ou seja, o Shura ele vai ter ainda aumento de dano. Então esses 400% que eu falei pra vocês que ele causaria vai ser maior porque ele vai ficar roubando o ataque do inimigo, né? Então vai adorar aí ver o Moneros com seu ataque de 3.300 base, né? Tendo absorvido pelo Shura, por exemplo. E ainda ele vai absorver 10% da velocidade da unidade mais rápida do inimigo e adicione essa velocidade a Shura e seu aliado mais rápido. Aqui dá pra ter duas interpretações. Ele vai pegar esses 10% e dividir 5% pro Shura e pro aliado mais rápido ou ele vai pegar 10% do total, né? Tipo assim, o inimigo tem 900 de speed e você vai roubar 90%, né? Vai dar 90% pro Shura e pro aliado. Eu acho que é 5% pra cada um. Mas fica essa múltipla observação. O legal também é que se você tá usando personagens de espelho, isso aqui também, velocidade muito parecida. Ah, eu sou duple speed, ele é duple speed. Mas meu oponente tem 2 duple speed SS a mais do que eu. Ah, o Shura rouba a velocidade na próxima rodada. O meu personagem mais rápido vai jogar primeiro. Então isso aí pode dar uma favorecida na fila pontualmente, tá? E continuando, se Shura for a unidade com maior ataque, ele vai desbloquear a lâmina sagrada de Deus, que é mais um buff e ganha a habilidade de ignorar a revive. Lembrando que ele dá ataque em área, né? Então, isso aí é bem da hora. E ele vai também roubar a velocidade até ele ser o primeiro da fila. Quando ele não for o primeiro da fila, quer dizer, quando ele for o primeiro da fila, ele para de roubar a velocidade, tá? Então seria isso. Aqui não fala que é, parece que é permanente, tá? O roubo, tanto do ataque quanto da velocidade. Então se ele for o dano do maior atacante do inimigo, é bem da hora, né? E o que ele vai ganhar aqui quando ele for o personagem com o maior ataque em campo? Quando o Shura Divino causar dano ao alvo principal, ele sempre adiciona um poderoso corte no final. E o dano é 30% do dano total causado por este ataque. Então lembra que eu fiquei na dúvida, né? Será que ele vai causar sempre 100% em todo mundo? Aí, esse inimigo principal que você selecionar vai ter 30% de dano adicional, tá? E seria isso, tá? A única coisa que ficou confuso é referente a skill 1 e skill 2, porque aqui o texto tá a mesma coisa. Então vamos ver isso aí em gameplay. Talvez a skill 2 deva ter algum efeito adicional que não está escrito aqui. Né? Pra gente. Porque ela custa 1 de energia e tem a mesma coisa. Sabe? Então ficou um pouquinho confuso aqui na hora que a gente lê. Aqui ó, causa 100% de dano a todos os inimigos e ataca o alvo principal uma vez. Eu acho. E aqui é, causa 100% de dano ao alvo e ataca o time inimigo uma vez. Sacou? Tipo, você faz que ele vai dar 2 ricks no alvo principal. Mas a multiplicador de dano é o mesmo. Então ficou bem confuso isso daqui pra mim. Tá certo? Então esse aí é um pouquinho do Shura. Obviamente eu acho que tem coisa faltando nessa tradução. Mas quando sair a gameplay dele e eu conseguir traduzir o texto que tá escrito dele, eu vou trazer um novo vídeo e a gente faz uma nova análise de gameplay dele também. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a vibe do Shura. A gente percebeu que ele vai ser um outro atacante em área com vários ataques aí durante o turno. Que vai ignorar a revive. O revive tá bem forte aí no meta. Então isso aí pode enfraquecer alguns personagens também. Que revive principalmente o Cano de Gêmeos que tá muito OP. E a gente sabe que o Cano de Gêmeos é papel. Então ele vai ser um bom counter de Cano de Gêmeos. Que é o personagem de papel, mas fica invisível. Então contra-ataque em área não vai surtir tanto efeito assim. E temos aí o Aguseus também voltando pro meta. Que é outro personagem com revive. Já também com a Marechal que acabou de chegar. Lembrando que o Shura Divino é o personagem do mês que vem. Então assim, vai ter muitos revives ainda no meta. Galera despertando o Cano. Que o Cano vai chegar na Poeira Divina. Marechal aí, que alguns jogadores já possuem ela. E também temos o Aguseus. Que talvez a galera já comece a despertar os seus primeiros Aguseus aí. Daqui um, dois meses, beleza? Mais um pouquinho depois que o Shura chegar aí no meta. Comenta aí como ficou o seu hype com ele. Se você gostou ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho